E aí rapaziada, estou aqui para fazer um palpitaço aí da rodada 28 do Campeonato Brasileiro aí que começa com Cuiabá e Goiás, o Cuiabá vem de uma grande vitória para cima do Curitiba por 3x0, o Goiás vem de um 2x0 para cima do São Paulo, ou seja, os dois times com grandes resultados, porém eu aposto na vitória do Cuiabá, o Cuiabá é forte em casa eu não sou de dizer placar, até porque placar é bem chute mesmo, apesar que dizer o vencedor é chute, mas eu acho placar é muito forçado, digamos assim, então para mim Cuiabá vence esse jogo, mas eu acho que no máximo o Goiás consegue um empate, não sei, eu acho que o Cuiabá vence esse jogo, aí teremos São Paulo e Grêmio, dois clubes que perderam na rodada São Paulo, como eu falei, perdeu para o Goiás e o Grêmio perderam em casa para o Atlético Paranaense, São Paulo joga no Morumbi, acho que vai dar vitória do São Paulo apertada ali, mas eu acho que São Paulo vence o Grêmio, o jogo do sábado, né, tanto que a Baco, Goiás, São Paulo e Grêmio, aí teremos também Bahia e Fortaleza, o clássico, digamos assim, no Nordeste, o Bahia vem de uma vitória, o Fortaleza vem de uma derrota contra o Vasco, jogando muito bem, eu acho que o Fortaleza vai vencer, mesmo o jogo sendo na Arena do Bahia ali, também um resultado apertado, duas equipes do Nordeste, equipes boas, só que o Fortaleza tem um elenco melhor, tem uma forma de jogar muito bonita, eu acho que vai Fortaleza nesse duelo aí, aí teremos também Botafogo, para fechar o dia de sábado, né, Botafogo e Atlético Paranaense, o Botafogo precisa da vitória, independente da pontuação à frente, para ser campeão tem que vencer, sempre, ainda mais faltando, após essa rodada vão faltar 10 rodadas para o fim, eu aposto numa vitória do Botafogo, para cima do Atlético, acho que não vai ser nem tão apertado assim, mas vai ser um jogo difícil, mas para mim o Botafogo vence mais uma no campeonato aí, para cima do Atlético, aí teremos clássicos no domingo, né, Atlético Mineiro e Cruzeiro, para mim, não tenho dúvida, na minha aposta, acho que o Atlético Mineiro vence o jogo na Arena MRV, primeiro clássico lá, né, ou seja, motivação em dobro, mas ainda, né, o clássico sempre é motivação, ainda mais jogando em casa, Atlético e Cruzeiro, acho que vai dar Atlético, o Cruzeiro caiu muito de rendimento, está muito próximo da zona de rebaixamento, eu aposto muito na vitória do Galo, do Galo doido, né, aí teremos Flamengo e Vasco, às 4 horas do domingo, também, né, 4 horas, Flamengo e Vasco, um grande jogo, o Vasco cresceu muito no campeonato, é o primeiro fora da zona, o Flamengo, com a chegada do Tite, é, venceu o Cruzeiro, no Mineirão, né, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem jogado, mas pelo elenco, por tudo que envolve, é, apesar do Vasco estar muito bem no campeonato, mas o Flamengo tem muitas peças boas e o Tite, é, obviamente, com o decorrer do campeonato vai usar, saber usar muito melhor, mas eu acho o Flamengo vence aí, um jogo difícil, mas eu acho que vai dar a vitória do Flamengo, aí teremos Inter e Santos, Santos no desespero, ele deu por 3x1 para o Bragantino, jogando na Vila, estava 3x0, né, é, aí o, mas o Inter joga em casa, e eu acho que vai dar internacional, é, um chute ali, é, mas o Santos, algumas rodadas me surpreendeu, melhorou bastante nessas últimas rodadas, mas jogou muito mal contra o Bragantino, venceu o Palmeiras, que foi uma surpresa para mim, goleiou o Vasco, que foi outra surpresa para mim, é, pode surpreender o Inter, mas eu apostaria na vitória do Colorado mesmo, aí teremos Bragantino e Fluminense, o Bragantino jogando em casa é muito, muito forte, é, todos os jogos serão sábado e domingo, né, que bom, dia do segundo não, não acho nada legal, Bragantino e Fluminense Fluminense para mim vai ser um jogo difícil, eu apostaria na vitória do Bragantino jogando em casa, é muito forte, é, o Fluminense querendo ou não, é, está muito focado na Libertadores, jogou muito contra o Corinthians no segundo tempo, mas, com certeza, a ansiedade é para a Libertadores, falta um pouco ainda, mas o Bragantino está mais focado, porque está na cola, entre aspas, do Botafogo, eu acho que o Bragantino não vai vacilar, aí teremos Curitiba e Palmeiras, o Palmeiras não vence há seis jogos, contando também Libertadores, obviamente, vem de derrotas para o Santos, como falei, foi surpresa para mim, vitória, é, derrota para o Atlético dele em casa, por 2x0, eu acho que dessa vez o Palmeiras vence, volta a vencer no campeonato, é, o Curitiba muito mal, levou 3 do Cuiabá em casa, acho muito difícil o Curitiba vencer o Palmeiras, apostaria em uma vitória aí, do Palmeiras, e para finalizar, é, 6 e meia será, né, tanto o Bragantino e Flo, Rocha e Palmeiras, e Corinthians e América Mineiro finalizando, 6 e meia, eu acho que o Corinthians vence o América Mineiro, o América Mineiro, para mim, e o Curitiba, é, 99% de chance de, de rebaixamento, para mim, já caíram, obviamente o futebol não é assim, mas eu aposto num, numa vitória do Corinthians, Corinthians, jogou muito bem o primeiro tempo contra o Flu, mas, segundo tempo foi terrível, terrível, mas jogando na Arena Corinthians, eu acho que o Corinthians vai vencer, não vai ser folga, com folga, até porque o Corinthians não joga bem, mas eu aposto numa vitória do Coringão aí, para cima do Coelho, e o Corinthians ali se afastando, mais ainda da zona de rebaixamento, apesar de estar muito embolado ali, os times que estão, é, lutando para não cair, mas Corinthians também, muito dificilmente o Corinthians cai, é, porque tem muita equipe muito ruim no campeonato, mas é isso, esses foram meus palpites, é, da rodada 28 do Brasileirão aí, finalizando aí, é, faltando agora 11 rodadas, né, com essa, vão ser jogos eletrizantes, eu não sou botafoguense, mas torço muito para o Botafogo ser campeão, nunca vi o Botafogo ganhar um título sem ser um estadual, né, então, é, seria importante, legal ver o Botafogo campeão ali, merece muito, está jogando muita bola, não tem esse elenco todo, muito se compara com o Corinthians de 2017, então eu acho que o Botafogo merece esse título, agora os rebaixados é muito difícil ali, para mim, como eu falei, Coritiba e América, é, são dois, aí tem Cruzeiro lutando, Vasco, Santos, Goiás, e é complicado aí, comente aí quem você acha que vai ser campeão, se o Botafogo, você acha que o Botafogo ainda perde ou ganha esse título, e para, é, os rebaixados, comenta os quatro aí, além de, acho que é unânime, Coritiba, muito mal, e, é, o América Mineiro, comentei os outros dois aí, rebaixados, se você gostou do vídeo, deixe o like, é muito importante, tanto o like, como o comentário, para engajar o vídeo, é de graça e me ajuda muito, e se inscreva no canal, se não for inscrito, tem vídeo diário, tudo relacionado a futebol aqui, é, e, é, se inscreva, ative o sininho, né, para ser notificado dos vídeos, e é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E aí